Oxi, que guiagem! Se você já levou uma surra da sua mãe, então deixa o like! Vamos fazer uma aposta, eu sei que você perde Eu nunca vou perder para alguém que fede Então segura aí, isso foi quem vou te levar Para a fé dele, mãe, eu não fiz por mal Eu te falei pra jogar lá no fundo, viu seu burro? Tomeu chute fatal Ei, tô na TV, mãe não fui eu Foi esse cara de lagartilha, mas que maldade, isso é mentira Vocês dois passem logo aqui, mas a senhora vai bater Irmão, vamos correr, agora fedeu Vocês agora com carina, senta em cabaninha, bateu na ferida Eu tô pagando pelo que eu não fiz Tá saindo sangue pelo meu nariz Isso foi bem pouco, aprendão a me ouvir Esses meninos são os bestinha Se você gostou dessa paródia, já só venha cá o dedo no like E eu vou dar coração e responder Todo mundo que comentar Hashtag maninha Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto